Oi pessoal, estamos aqui na Praia Campista, como vocês podem observar está aqui a presença do INEA, nossos fiscais da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, a equipe da Semasa, está aqui o secretário Ricardo, o Ednilson, coordenador da fiscalização da Secretaria de Ambiente, a gente está aqui investigando, nesse momento, de onde é que pode ter acontecido o acidente, que perto da árvore de Natal a gente recebeu várias denúncias de um derramamento de esgoto no local e a gente está investigando para daqui a pouco poder dar uma resposta contundente de onde está saindo, quem é que vai ser o responsabilizado e de primeira mão a gente vai passando para vocês. Estamos trabalhando e cuidando aqui da cidade. Abraço!